Posso esperar até as 42 semanas de gestação para o bebê nascer? Quais são os riscos de esperar até as 42 semanas para o teu no parto normal? O que pode acontecer? O deve ser feito esse final de pré-natal se for chegar até as 42 semanas? Vamos descobrir? Seja bem-vinda de volta por aqui, eu sou a Cássia Mello e sou mãe de 5. Também sou formada em técnico em enfermagem, mas agora eu trabalho só o home office trazendo vídeos aqui para vocês. Mas vamos ao que interessa. A gente sabe que até nos exames que a gente faz, no acompanhamento das consultas, é programada uma data prevista de parto, já com duas semanas de margem de erro aí, que vai até 40 semanas. E uns anos para cá começou a se levar a gestação mais adiante, até 41 semanas, com acompanhamento cada 3 dias. E agora, né, de uns tempos para cá, se esperado até 42 semanas. Mas será que é seguro para a mãe, que é seguro para o bebê, esperar até 42 semanas? Já foi feito um estudo lá na Suécia, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, vou tentar deixar aqui no link da descrição, para vocês saberem o que que aconteceu. Esse estudo na Suécia, sobre esperar até as 42 semanas, eles acompanharam as gestantes, né, separaram as gestantes em grupos, e umas até 41 semanas, e outras até 42 semanas. Mas esse estudo parou, né, esse estudo não pôde ir adiante, pelo fato de que estavam ocorrendo muitas mortes para os bebês. Muitos bebês estavam nascendo sem vida. Então, é possível, sim, chegar até as 42 semanas. Mas agora, eu vou te passar quais são os riscos, e o que que tu deve saber, como que tu deve fazer, para ter certeza que está tudo bem com o teu bebê, e poder levar essa gestação até 42 semanas. Porque o bebê, ele é considerado a termo, ele é considerado pronto para o nascimento, a partir das 39 semanas. Então, se o teu bebê já é considerado a termo, ele já pode nascer. Independente da via de parto, se é de parto normal, ou se é de parto cesariano. O médico e a mãe devem avaliar, os dois em conjunto, o que que é melhor para a mãe, o que que é melhor para o bebê. Porque hoje em dia, a gente fala muito em parto humanizado, e a gente quer muito, né, ter aquele momento que seja marcante, que o bebê nasça na hora que ele quer. Só que aí, tem que ser avaliado os riscos, e precisa ter esse acompanhamento. Então, agora eu vou te passar, como que é feito esse acompanhamento, a partir aí das 41 semanas. Esse acompanhamento deve ser feito, cada dois ou três dias, no máximo. A mãe tem que ficar bem antenada, nos movimentos fetais do bebê, se estão diminuindo, se ele está mexendo, como ele já mexia nos últimos dias. Não pode o bebê ficar parado, o bebê não se mexer. A perda de movimento do bebê, é um mau sinal. Pode ser que o teu bebê, já esteja em sofrimento fetal. E para isso, o médico pode utilizar na maternidade, a cardiotopografia. Cardiotopografia é um exame, que ele mede a frequência cardíaca do bebê. Se está muito elevada, se está muito abaixo do normal, ou se está considerada normal. Então, nessa reta final de gestação, o médico precisa avaliar, cada dois, três dias, o bebê, a saúde do bebê, se ele está ainda com vitalidade. Se ele continua dentro do útero, de forma saudável. Agora, eu vou te passar os riscos, de esperar até as 42 semanas. O primeiro risco é ter um bebê macro, que é um bebê muito grande. Então, se tu tem desejo, está esperando para ter um parto natural, tu corre esse risco, de sofrer algum tipo de laceração, de ter alguma dificuldade durante o parto. A cada dia, a cada semana, o bebê vai ganhando mais peso. E aí, também, a gente tem que ficar atenta. O bebê pode fazer o famoso mecônio, que é quando o bebê evacua dentro da barriga da mãe. Isso pode, sim, levar a óbito o bebê, pode dar problema durante o parto, porque, às vezes, a bolsa não rompe, né? E é rompida a bolsa só no momento do parto. E é aí que o médico vai conseguir ver que o bebê estava envolvido no mecônio, que a água da bolsa estava suja. Esse bebê pode ter aspirado esse mecônio. Esse bebê vai ter que tomar antibiótico, já logo após o nascimento. Alguns vão para a UTI, alguns passam essa infecção, esse mecônio, fica na barriga da mãe, entra na corrente sanguínea, pode causar uma infecção generalizada na mãe. Então, é muito arriscado quando o bebê faz esse primeiro cocô dentro da barriga da mãe. Só quando a bolsa rompe que o médico consegue ver que isso aconteceu. Então, é bem importante, né? Tu já pode, é um direito da mãe, pedir para fazer a indução de parto com 41 semanas. Não tem necessidade, mãe, de tu ficar esperando até fechar 42 semanas, porque é muito tempo de gestação e não há necessidade. Tendo em vista que o teu bebê está saudável, teve uma gestação tranquila, tem que avaliar. Se vale a pena correr esse risco, se a equipe está preparada para chegar até as 42 semanas junto contigo. A equipe que eu digo é a maternidade, é o teu obstétrico, que tu tem um bom relacionamento com o teu obstétrico. Então, assim, pode, pode chegar até 42 semanas, mas o risco de uma infecção, o risco de um problema durante o parto é muito alto. Se ele tem, sim, mãe, na saúde tua, na saúde do teu bebê, se o teu obstétrico não está te passando confiança, se tu não está achando que aquilo ali vai dar certo, ele não está acompanhando como deve, não está pedindo os exames, não está pedindo para te consultar a cada dois, três dias nessa última semana de gestação, procure a maternidade, sabe? Bota a boca no mundo por causa que a gente tem visto muitas, muitos obstétricas irresponsáveis, muitas mães que querem esperar o parto normal a todo custo e colocam a vida do bebê em risco porque sempre sobressai a vontade da mãe, né? Hoje em dia é um direito da mãe escolher, em que momento que ela quer ganhar esse bebê, então sempre avalie os riscos, eu vou deixar aqui para ti na descrição e aqui nos cards um vídeo sobre sofrimento fetal para te dar uma olhadinha, para te conseguir acompanhar, se tu já está na reta final da gestação, é bom para te ter conhecimento, para te poder ter informação e debater com o teu obstetra, com o teu médico e ir atrás de ter uma boa hora de parto, sem ter nenhum tipo de problema e sem colocar a tua vida e a vida do teu bebê em risco. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, se tu gostou não esquece de se inscrever aqui no canal, eu vou ficando por aqui mas te espero no próximo vídeo.